Então, nesse primeiro momento, a gente, né, chegando no clube, a gente viu que teriam três fases, né, quais você citou bem. A primeira fase é um processo mais adaptativo, dentro disso, para existir, tem que ter uma avaliação. E aí, depois dessa avaliação, você já começa a fazer os processos das quais você teve uma avaliação, aquilo que você vai produzir. Então, você já começa a tratá-los como uma adaptação. Foi isso que a gente fez lá. A gente usou as avaliações e começou a direcionar alguns contextos daquilo para o nosso dia a dia. Processos na academia, processos no campo, mas não deixando eles isolados, tentando trazer aquilo ali um pouquinho com a bola. Porque a gente sabe que o futebol hoje, quanto mais você for dentro do contexto específico, mais, eu diria que mais, você está preparado e adaptado ao jogo. Então, a gente foi introduzindo isso aos pouquinhos. Um processo físico, mas já o contexto da bola inserido. Para essa segunda fase já aqui, dar uma atenção maior no processo de melhora da performance. Como eu falei, o primeiro momento foi um processo mais adaptativo. Agora, a gente já procura um pouquinho mais de performance. Por que aqui? Porque aqui você começa a melhorar a carga, mas consegue controlar uma coisa que talvez fora fique mais difícil. O que é que você fora? Ou seja, deixando ele para casa. Aqui você já consegue controlar mais a alimentação, já consegue controlar mais o sono. São duas situações que são extremamente importantes nesse processo de performance. E aí é que você começa a dar essa atenção maior. É claro que não só nisso, mas sim começa a visualizar o atleta num âmbito geral, mas começa a pinçar algumas coisas, não todas, mas dentro da especificidade. Ou seja, as cargas na academia, algumas coisas mais adequadas aqui no campo. Sempre procurando, claro, sempre introduzir um aspecto físico, mas dentro de um contexto. Nunca isolando essas duas situações. Pode ver que dentro do contexto que a gente vem fazendo, eles não fazem só o físico pelo físico. Sim, fazem uma adaptação física, bola e de repente fazem um complemento. E é isso que a gente quer introduzir nessa segunda etapa. Então, esse processo que a gente vai ter de transição esses dez dias, a gente vai construir com os atletas algumas atividades, se for possível. E aí automaticamente, no retorno, a gente começa, não diria assim, do zero. Porque a gente já fez um alicerce, uma preparação. E aí a gente começa a agregar um pouquinho mais da especificidade do campo. Ou seja, dentro da primeira etapa, só voltando um pouquinho, a primeira etapa, a gente fez pequenos jogos. Na segunda etapa, a gente já começou a aumentar os jogos, o tamanho dos campos. Na terceira etapa, que é em janeiro, a gente já vai começar a buscar maiores jogos. E aí automaticamente, agregando mais a questão do aspecto físico, em termos de distância, em termos de velocidades, em termos de amistosos. Para que dia 21 a gente esteja da melhor forma possível preparado. Dentro desse contexto, é sempre importante salientar que as coisas têm que ser mais ajustadas individualmente. Porque assim, cada atleta, nesse processo de adaptação, nesse processo de aumento de carga, tem sua individualidade. É claro que a gente olha o geral, mas nessa terceira etapa, a gente vai procurar, da medida possível, com a instituição que tem, ou seja, uma baita instituição, o processo mais individualizado para poder realmente atingir esse ápice da melhor performance. Não é claro que antes do dia 21, talvez a gente não consiga atingir isso, mas a gente cada vez mais procura atingir o processo na individualidade. O contexto geral está bem alicerciado, claro, mas buscar essa especificidade de cada atleta. Com o tempo, vocês vão cada vez mais percebendo. Eu sou um cara muito sincero, muito franco e muito emotivo. E desde que eu cheguei aqui, ou seja, eu cheguei aqui na segunda-feira, para terça, não, minto, na terça-feira, só tenho a agradecer muito a instituição, as pessoas das quais estão. Eu fui recebido, eu não diria que assim, igual a minha família particular, mas a minha segunda casa é aqui. Uma recebididade, uma clareza, uma transparência, uma honestidade do começo ao fim. Tanto os atletas, como as comissões, a comissão, tanto o staff, tanto as pessoas das quais estão dentro do clube. Então eu estou realmente me sentindo muito, muito, muito mesmo feliz e à vontade. Eu quero poder retribuir todo esse carinho que eu estou tendo, com muito trabalho, com muita identificação. É claro que eu sou assim por si só, mas quando você tem uma recebididade desse nível, seja uma atenção desse nível, a gente pode ter certeza que vai dar mais do que precisa. E eu vim para isso. Eu não vim para ser mais um. Eu vim para poder contribuir cada vez mais dentro daquilo que o Inter merece, o Inter necessita e precisa. Eu falei, é uma honra muito grande você estar em uma instituição desse aporte, né? Do Internacional, campeão do mundo, N títulos, N feitos, né? De uma identidade, de uma filosofia muito, muito clara, né? Ou seja, é um time que busca cada vez mais uma melhora incessivamente. Eu falo isso com os demais companheiros de staff e de comissão, que as coisas estão bem claras aqui, das quais ela quer conquistar. E aí você olha para a pessoa da qual comanda isso, aí você já identifica que realmente é isso que a instituição quer. Ou seja, o humano se não precisa buscar palavras para qualificá-lo. Ele é um cara vencedor, um cara que dispensa comentários, ou seja, de uma grandiosidade. E aí quando você está perto dele, você realmente vê o porquê ele conquistou tudo isso, o porquê ele chegou em tudo isso. E não é pelo trabalho em si, porque o trabalho realmente qualifica ele indiscutivelmente, mas sim pelo ser humano que ele é. Ou seja, é de uma franqueza, de uma clareza, é de um poder de visão lá na frente excepcional. E aí você vê que as coisas não acontecem por acaso. Eu sempre falo, você não consegue desassociar o profissional do ser humano. Então é um cara extremamente qualificado, mas com um ser humano extremamente valioso. Valioso não no sentido de material, valioso no sentido de ser humano, de valor. É um cara que tem alegria, tem leveza, tem honestidade, tem transparência, tem dedicação. E isso você não encontra em qualquer lugar, você não encontra em qualquer mercado. E aí por isso que você vê o quanto ele é vencedor. Então é como eu falei, eu chego até a me emocionar e me arrepiar no sentido assim, você encontrar isso dentro de um clube e dentro de pessoas das quais querem o clube vencer. Então estou muito contente, muito feliz e quero conquistar tudo que o Inter quer conquistar.